Muitos pintores acabam utilizando mal os seus pincéis e não fazendo sua conservação adequada, o que leva a ter que investir sempre em pincéis novos. Eu sou Talvanes Moura, artista plástico, e no vídeo de hoje vou te dar dicas de como limpar e conservar melhor os seus pincéis para que eles possam durar mais e, consequentemente, você gastar menos. Para isso, você vai precisar de querosene, detergente, um pano ou papel toalha e uma vasilha, como essa aqui, uma vasilha simples, para você colocar o material dentro e estar limpando o pincel. Mas a primeira coisa que eu quero falar é sobre a conservação dos pincéis. Durante todo o processo de pintura, você precisa saber que não é necessário ficar limpando os pincéis a todo momento. Na verdade, muitas vezes você não precisa nem limpá-los. Vou te dar um exemplo. Digamos que você vai pintar uma tela que vai utilizar essas tonalidades e, de repente, você vai começar com um tom vermelho, por exemplo. Você vai passar o vermelho na tela, vai fazer todo o processo com esse tom vermelho, digamos que é uma base vermelha. Aí você vai pegando aqui e passando. Depois que você fez isso, que você passou na tela, você tira o excesso do papel toalha. Você tira o excesso do papel toalha. E aí, digamos que você agora vai usar esse tom mais alaranjado. Deixa eu só molhar aqui um pouquinho no solvente, no diluente. Só molhei um pouquinho no diluente. Esse tom mais alaranjado. Mesmo ele tendo que pegue um pouco de vermelho, mas devido à quantidade, isso não vai ser problema. Você vai utilizar, pegar esse tom alaranjado, passar na sua tela, pintar a parte que você tem mais alaranjada. E aí você vai fazer o mesmo processo. Pegar, aqui é porque está com muita tinta, porque eu não estou pintando na tela. Mas mesmo assim, se tiver muita tinta, você tira o excesso. E agora você vai utilizar, por exemplo, esse tom de sombra. Veja que não interfere em nada o tom alaranjado no tom de sombra. Mesmo se interferir um pouquinho, isso não vai ser grande problema. Agora, se você utilizou esse tom de sombra e quer utilizar um tom mais claro, como o amarelo. Vai tirar bem o excesso. E vai utilizar o amarelo. Mesmo ele sujando um pouco, se você não precisar dessa cor muito pura, desse tom muito puro, isso não vai ser problema. Às vezes, ele vai até ser necessário você fazer um degradê. Então, fazer uma mistura do vermelho com o amarelo, ou com o próprio sombra, ou com o alaranjado. Enfim, você não precisa estar limpando o seu pincel numa vasilha com solvente, para não estar prejudicando o seu pincel. Apenas fazendo esse tipo de limpeza, ele já funciona. Eu aconselho que você tenha dois pincéis da mesma numeração. Um para tons claros e outro para tons escuros. Agora, um outro conselho que eu dou com relação a isso. Muita gente tem a prática de deixar o pincel mergulhado no solvente, seja ecossolve ou seja querosene, durante o processo de pintura. Eu aconselho que nunca faça isso, porque isso prejudica o seu pincel. No que ele fica aqui, além de dobrar as cerdas, se ele passar muito tempo, o que vai acontecer é que o solvente vai entrar aqui para dentro dessa parte de metal e pode deslocar, tirar as cerdas do seu pincel. Então, o ideal é que você deixe sempre em cima da mesa, da mesa onde você está trabalhando, ou em cima do cavalete. Agora eu vou falar da limpeza. Eu falei como você fazer durante o processo de pintura, mas agora eu quero falar para você durante a limpeza. Bom, a limpeza eu aconselho que você faça sempre da seguinte maneira. Depois que você terminar todo o seu processo de pintura, que você fez uma tela, você limpa os seus pincéis. Ou então, se você pintar a sua tela, por exemplo, só no final de semana, no sábado, e aí você vai passar a semana toda sem pintar. Então, eu aconselho que assim que você terminar, você limpe para que o pincel não seque, porque o que prejudica o seu pincel, na verdade, é a tinta que fica seca aqui dentro das cerdas, entre cada cerdas, como foi o caso desse pincel aqui, que não foi bem lavado, foi limpo. Olha o que aconteceu. Ele vai ficando aberto. Então, assim, se você utiliza um pincel dessa maneira, se você deixa ele seco durante toda uma semana, vai acontecer isso, a tinta vai descer aqui para a parte de metal, e aí você vai perder o pincel muito fácil. Agora, se você utiliza o secante de cobalto durante o seu processo de pintura, ou qualquer outro secante, mas o mais comum são os médiums feitos com secante de cobalto, Então, você deve estar limpando o seu pincel sempre, assim que terminar cada sessão de pintura. Se você pintou hoje e vai pintar amanhã, mesmo assim, você limpa o seu pincel, porque o secante, ele vai acelerar o processo de secagem do pincel, da tinta no pincel. Mas, como eu falei no primeiro vídeo sobre materiais, eu não aconselho você a utilizar secante de cobalto. Aliás, nenhum secante, porque a tinta óleo, ela é feita exatamente para isso, para demorar a secar, para que você possa trabalhar a técnica da pintura. Se você quer utilizar uma tinta que seque mais rápido, eu aconselho você a utilizar o acrílico, a tinta acrílica. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é limpar os pincéis aqui no querosene. Eu estou com os pincéis aqui sujos, porque eles foram utilizados em uma pintura, e a primeira coisa, antes de usar o querosene, na verdade, é tirar o excesso dele no papel toalha ou no tecido. Tirar o excesso aqui no tecido ou no papel toalha, é para que ele fique menos sujo. Depois, a gente vem aqui na garrafa do querosene, eu coloquei ela aqui em uma garrafinha de água mineral, e vou passando ela, sim, com cuidado aqui, não preciso ir até o fundo, passando ela com cuidado aqui com os pincéis, escorro um pouquinho para tirar o excesso, e venho novamente aqui no pano, ou no papel toalha, como é o caso aqui, e tiro esse excesso. Veja que já não sai mais quase nada. E vou fazer esse processo com os outros pincéis. Vou fazer aqui com um pincel maior. Veja que a sujeira, ela vai ficar aqui dentro do querosene, você não vai precisar jogar esse querosene fora. Esse querosene aqui você vai usar durante muito tempo. A tinta que vai ficar no querosene, ela vai descer, vai ficar lá embaixo. E aí você pode fazer isso. Agora que a gente fez aquele processo do querosene, de limpar na garrafinha de querosene, tiramos o excesso do papel toalha, a gente vem aqui em uma vasilha com detergente, eu utilizo detergente neutro, vou até pôr um pouquinho mais aqui, e dou uma passada aqui com calma também, você vê que, não sei se dá para você ver aí, mas vai saindo um pouquinho mais de tinta também, que ainda tinha. Esse processo ajuda muito a tirar a tinta, ele é muito importante, você passa várias vezes, esse vasilhame aqui é um fundo de garrafa PET, e ele é bom porque ele tem essas elevações, então ele ajuda a tirar. depois você faz o mesmo processo, com o papel toalha, você tira o excesso aqui, e leva para lavar com água corrente, numa torneira, eu vou fazer isso, vou cortar o vídeo aqui, vou fazer isso, e depois eu vou mostrar os pincéis limpos. Pronto pessoal, já lavei os pincéis na pia, em água corrente, como você vê, ele já ficou normal, volta ao normal, ele fica juntinho de novo, como se estivesse novo, então é importante você fazer sempre esse processo, se você quer conservar os seus pincéis, mantendo eles por mais tempo. E se você gostou desse vídeo, está assistindo ele no Youtube, clique em gostei, inscreva-se no canal, e ative o sininho, para receber mais notificações. Se você está assistindo no Facebook, curta também o vídeo, curta a minha página, que toda semana eu estarei postando um vídeo novo, dando dicas como essa, para quem quer entrar no universo da pintura. Um grande abraço, e até a próxima.